Item 6, processo 48.500, 766, 2012 e 21. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de energização e desenvolvimento rural do Vale do Itariri com vigência a partir de 31 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor André Pettone. Senhoras e senhores diretores, o contrato de permissão número 2 é o que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEDRI. Esse contrato definiu o 31 de agosto de 2012 como o aniversário da concessão. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, que ocorreu agora no último dia 5 de março, iniciou-se o processo de revisão tarifária da CEDRI, aplicando as regras aprovadas. Eu só ressalvo que há um pedido de recurso interposto pela Infracop quanto a essas regras que está na relatoria do diretor Julião, e que certamente a análise do recurso vai, dependendo do que o diretor acate ou não, encaminha aqui para o colegiado, pode interferir no resultado final do processo tarifário da CEDRI. Em 7 de fevereiro, a SRE e a SFF encaminharam à CEDRI o ofício, com vida a qual solicitaram as informações para iniciar o processo de revisão tarifária. E diante dos dados recebidos e processados, com base na nota técnica 161.63 de 2013, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da CEDRI. Nos mesmos moldes que ocorrem para as concessionárias de distribuição, a SRD também apresenta a proposta no que diz respeito às características dos níveis de perda eficiente. Isso foi analisado na nota técnica 110 de 2013, é o relatório. A procuradoria já se manifestou, passa então à leitura da fundamentação. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste essencialmente no estabelecimento da parcela B em níveis eficientes. Essa parcela B, que ela vinha sendo considerada nos processos tarifários, ela foi definida com base nos valores históricos apurados no processo de regularização das cooperativas, ainda quando se empregava a metodologia SINOCOR, e consequentemente no reposicionamento tarifário. Conforme detalhado na nota técnica da SRE, de número 163, a proposta de revisão tarifária da CEDRI conduz a um reposicionamento tarifário de 6,37%. No primeiro ciclo de revisões, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária. É o PD e o T. O PD pretende estimar os ganhos potenciais de produtividade do serviço. E no caso da revisão tarifária das permissionárias, o valor do componente PD é 1,15. Já o componente T, do fator X, aspira estabelecer trajetória para definir a parcela B. Quando a variação da parcela B da revisão em relação à parcela B do último processo para o tarifário superar 30%, aplica-se esse limite. O restante da variação é considerado por meio do componente T, limitado a mais ou menos 4%. O valor do componente T a ser adotado nesse processo tarifário é zero. Dessa forma, o valor do fator X a ser empregado no reajuste tarifário da CEDRI é 1,15. Sobre o reposicionamento tarifário e o equilíbrio econômico-financeiro, esse envolve a definição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão. E no reposicionamento tarifário, o reequilíbrio econômico-financeiro da permissão ocorre mediante o ajuste da tarifa homologada no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a receita verificada. A receita requerida correspondente à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes, e com retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A com a parcela B. A receita requerida da CEDRI é maior do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário positivo de 6,37%. Ou seja, ela está recebendo dos seus consumidores um valor de tarifa inferior ao que se necessita para que ela alcance o equilíbrio econômico-financeiro. E o quadro 1 resume bem essa questão da revisão tarifária. Nós temos os encargos, que teve um impacto negativo no IRT, a transmissão com impacto positivo de 4,19%, compra de energia, aqui deu um impacto pequeno, 0,44% no IRT, o que conduz a uma variação de parcela A de 0,75%, com a variação de parcela B de 5,97%, outras receitas foram consideradas 0,35%, o que conduz a um reposicionamento tarifário de 6,37%. E como os financeiros estão sendo retirados e eram negativos, logo o reposicionamento é abatido dos financeiros negativos, o que conduz a um efeito final de reposicionamento com o financeiro de 5,96%. Então, o reposicionamento tarifário econômico é de 6,37%, e ele é composto pelo impacto negativo de 0,75% por conta do aumento do IRT da parcela A, e o aumento de 7,59% da parcela B. Senhores diretores, no que diz respeito à parcela A, houve resolução significativa dos encargos setoriais, em especial RGR, diante do término em dezembro de 2012 da CCC, decorrente da redução da... Então, perdão, houve o término da RGR em dezembro de 2012, e da CCC decorrente da redução da cota anual em 2012 em relação a de 2011. E o principal impacto da parcela A se deve ao aumento dos custos com o uso do sistema de distribuição da supridora. A metodologia define que o desconto é calibrado para estabelecer que a tarifa da permissionária tenda a 110% da tarifa da principal supridora. Assim, o desconto para a CEDRI foi definido no limite de 70%, enquanto o antes da revisão era de 90%. Esse foi o principal motivo para a elevação desses custos. Não houve variação significativa nos custos de compra de energia. Embora tenha havido elevação da tarifa da supridora, houve redução no montante considerado, haja vista a redução das perdas regulatórias, que passaram de 18,27 para 11,88 da energia injetada. Esses são os temas que merecem destaque na parcela A. E sobre a parcela B, senhores diretores, temos que ela compreende os custos relativos à atividade de distribuição. Ela trata basicamente dos custos operacionais, da remuneração e da depreciação dos investimentos realizados, calculado obedecendo a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537 de 2013. A parcela B da CEDRI resultou em R$ 2.189.642,55, que os componentes estão detalhados no quadro 2. Então tem o custo de administração, operação e manutenção, custos anual de ativos, parcela B e a VPB. O valor comparado com a parcela B do último IRT implica o aumento de 5,97%. Ressalta-se que, por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária, é a primeira vez que a parcela B é definida nos termos da metodologia tradicional de revisão tarifária. Na regularização, foi utilizado o método simplificado para a definição da parcela B, desde então sendo reajustada pelas regras definidas de acordo com o contrato de permissão. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.766.2012.21, voto pela abertura de audiência pública de 23 de maio a 21 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da CEDRI, a vigorar retroativamente a partir de 31 de agosto de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 23 de maio a 21 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CEDRI, a vigorar retroativamente a partir de 31 de agosto de 2012. Próximo item. Tem sim.